Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho aqui com vocês com um vlog de venda e também é um eliminando sobrinhas que com essa venda aqui, gente, eu consigo aqui estar eliminando cones que estão abertas aqui no finalzinho, né? Embora tenham mais aqui na mesma tonalidade, mas pra mim também é uma sobrinha. Dessas cores aqui que vocês estão vendo, eu acho que eu vou ter que ir atrás desse verdinho, né? Eu substituí ele, que eu vou precisar de um verde mesclado, né? Eu ainda vou ver como que eu vou fazer. Mas pra iniciar aqui, né, o meu trabalho, já coloquei as cores que eu vou estar precisando. Caso eu tenha esquecido alguma cor aí, depois no decorrer eu falo pra vocês, tá bom? Eu vendi aqui 48 unidades, é um trabalho fácil e rápido de fazer, né? Ajuda a gente a eliminar um pouco de sobra, é rapidinho mesmo e bem gostoso, tá bom? Vou fazer aí por etapa, vou voltar aqui mostrando pra vocês. Vou falar por quanto que eu vendi. Acredito que a pessoa comprou pra dar de brinde, né, gente? Porque comprou aqui 48 unidades, né? E aí também vou querer saber de vocês qual que você gostou mais. Voltando aqui, gente, dei uma pausa porque os cachorros estavam latindo demais, né? Então, eu vou rapidamente mostrar as cores pra vocês, ó. Branco, vermelho, azul royal, cinza, azul bebê, uma sobrinha mesmo, né? Amarelo, esse amarelo é bebê. Vou confeccionar aqui com agulha 3,5, tá? Se eu mudar de ideia, depois eu falo aí pra vocês. Espessura 6, tá bom? O único que é a espessura 8 aqui é esse azul. Tá muito bonito esse azul royal, tá bom? E esse azul bebê é a espessura 8, somente esses dois. Agora, o azul mesclado. O restante aqui é a espessura 6, tá? Só o azul bebê e o azul royal, que é 8. Dá uma misturada, né? Tomara que não fique muito desproporcional com o tamanho, mas eu vou tentar ajustar aí na tensão do ponto e também fazendo alguma troca de agulha quando eu estiver trabalhando aqui com essas cores. Então, aqui, de mesclado. Essa marca aqui, gente, é da marca Supremo, se eu não tô enganada, tá bom? Então, essas outras aqui eu não lembro mais. Então, aqui, eu tenho esse azul. Não vou precisar, acho que nem usar esse, tá bom, gente? Acho que esse aqui vai dar, vamos ver. Então, eu tenho esse azul, tenho esse rosa, todo mesclado, laranjinha mesclado, que eu adoro essa cor. E o verdinho mescladinho, que eu tô em dúvida, que acho que não vai dar, vou ter que ir atrás de comprar. Ou dar um jeito aqui em alguma pecinha que eu tenho, né? Porque a gente tem bastante peça que começa, inclusive de barbante, assim, de sobrinhas. Eu tenho muito, muito, muito. Uma hora eu tenho que parar pra fazer alguma coisa com eles, né? E aqui, com essa encomenda, eu já vou eliminar alguma coisinha. Mas é bem pouco, tá bom, gente? Então, se você quer eliminar sobrinhas, aqui no canal tem passo a passo com barbantes, né? Sobrinha. Vou deixar um vídeo no final pra inspirar vocês e vocês decidir qual trabalhinho vocês querem fazer pra eliminar sobrinhas aí na sua casa, tá bom? Então, já volto aqui pra mostrar algumas etapas do trabalho. Obrigada se você já deixar o like no vídeo. E esse rosa bebê aqui, gente, eu esqueci de mostrar no início do vídeo. Eu sabia que eu tava esquecendo alguma cor. Eram muitas cores pra separar, né? Então, aqui encaixando no vídeo, usei um pouquinho desse rosa bebê, espessura número 6. E utilizei com agulha 3,5. E eu vim mostrar pra vocês o que eu já fiz aqui, né? Uma horinha de trabalho. Eu fiz 32 unidades dessa aqui. Que é um miolinho com seis alcinhas, tá bom? Esse miolinho aqui eu coloco 12 pontos baixos. Depois eu subo aqui, gente, ó, separando alcinhas com três correntinhas e prendendo com ponto baixo pulando um. Tá bom? Ponto de base. Então, eu tenho aqui 32... 32 prontos. Serão 48. Só que os outros 12 que tá faltando aqui, eles serão só de uma cor, né? Então, aí, na hora que eu iniciar o miolinho, eu acabo fazendo as pétalas também. Agora, a próxima etapa aqui, eu vou estar arrematando e colocando a pérola. E assim, vai lembrando aí vocês de deixar aquele like no vídeo. Eu já volto com a encomenda. Lembrando aqui pra vocês rapidinho, gente. Deu 341 gramas, somente aí o barbante. Agora, eu vou organizar e falar por quanto que eu vendi. Olha que lindo! A encomenda está quase pronta, porque eu ainda tenho o trabalho de colocar o imã. Parece ser um trabalho rápido, gente, mas foi praticamente o dia todo fazendo. Tem muito arremate, né? A pérola também pra colocar. Eu utilizei aqui pérola número 6. Preciso comprar a 8 ainda. Olha que lindo! Quatro flor, quatro cores cada um. Eu vou organizar o kit, porque a pessoa comprou quatro dúzia. Porque está cadastrado com dúzia, tá bom? Porque aí você consegue vender um pouco mais de itens. E também vale a pena, se você tiver que colocar aí, ou entregar, né? Colocar no centro de distribuição pra entregar. No meu caso aqui, é uma venda no Mercado Livre. Toda venda no Mercado Livre, além de levar uma boa comissão da gente, também eu tenho que ter o trabalho de levar no posto de entrega deles, tá bom? É perto de casa, mas mesmo assim tem que valer a pena. Então, cadastrei uma dúzia de imã e a pessoa que comprou quatro dúzia, totalizando 48 imãs. Vou organizar aqui pra vocês verem realmente como que é finalizada aí a compra da cliente. Separei aqui do jeito que o cliente vê lá cadastrado. É desta forma que a pessoa decidiu comprar quatro dúzia. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Por quê? Tá separado por kit. Esse é um kit um, kit dois, kit três. Bom, gente, fica muito bonito na geladeira. Então, a pessoa resolveu comprar quatro vezes a unidade com doze. Que deu todo esse trabalhinho aqui, ó. Gracioso. Bom, não sei qual que é o propósito, né? Mas só sei que foi bem gostoso fazer essa encomenda e ter vocês aqui assistindo até o finalzinho e deixando aquele like pra mim. Bom, muito obrigada por você lembrar de deixar o like. Que o like é importante e me anima a continuar gravando, tá bom? Então, por quanto que eu vendi? Vou falar pra vocês. Dá trabalho. É rapidinho, mais ou menos, mas dá trabalho porque tem muito detalhe. E ainda vou colar o ímã, mas vou já finalizar o vídeo aqui pra... Já estendeu demais, né? E eu preciso ainda entregar hoje essa encomenda. Então, aqui, gente. O valor que aparecer no alto da tela é referente a um kit com doze unidades, tá bom? E o segundo valor é o valor que fica pra mim. No entanto, a pessoa comprou quatro kits com doze unidades, onde eu acabei aí tendo um pouco mais de lucro. E este ano vai acompanhando aqui os vídeos do canal, tá bom? Porque eu vou estar aumentando todos os meus valores pra ver se eu consigo aí ter mais lucro. Inclusive, esse kit aqui, próxima vez que eu vender, vai ser por outro valor. Ficou até aqui no final comigo? Você vai ver essa dica, tá bom? Escreve aqui pra mim o que você gostou da dica, que eu vou saber que você assistiu até aqui. E olha só o que eu vim mostrar. Vai trabalhar com ímã? Limpe todos eles antes de pegar no seu trabalho, tá? Limpa todos eles com papelzinho, com pano. Vai reservando. Depois, lave bem as mãos. E aí, só então, você pode colar com cola quente ou com uma cola da sua preferência. E se tiver uma corzinha branca, deixa ele sempre na frente, pra ele não pegar a cor, tá bom? E coloca aqui a florzinha, o ímã, com outro ímã viradinho, que não vai ter problema. Beijos e tchau, tchau!